Manda um abraço ao pessoal de informática da UTAD que viveste a cena mesmo à séria. Abraço! Grande stream! ...o Pedro Alves. Cabral? Não, isso era o Alvarez, não o Alvarez. É pá, não mistures as cenas, Moreira, por favor. Portanto, é, por favor, mandares um abraço ao pessoal da UTAD, se faz favor. Pai, eu não tenho um chat para ver. Manda aí, por favor. Manda aí, por favor. Manda sim, senhor. Está mandado, então. Vai ser um bocado seco. Um abraço ao pessoal da UTAD. Tudo bem, assistiu a isca.